Tem dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Olá, meus queridos e minhas queridas Esse é o canal Violão com Roberto Farias Se você não é inscrito Inscreva-se já em nosso canal E ative o sininho pra receber todas as notificações E assim receber os vídeos novos Que estão sendo publicados aqui no nosso canal Hoje eu trago uma versão mais completa Desta música Através de uma aula mais ampliada Da música O Sol do J-Quest Você tem uma versão mais curta aqui em nosso canal Que eu chamo de Fast Play E em 40 segundos você pode aprender essa música também Se preferir Então vamos lá Como que você vai aprender essa música? Nós temos duas partes principais nessa música A primeira parte que você começa com o Lá Mi, que é maior, né? Depois o Sol E o Ré Grande parte da música vai repetir esse ciclo E no refrão nós vamos fazer a seguinte sequência Lá Mi maior E Ré Depois retornamos ao Lá maior E aí repete o mesmo ciclo Essa música tem um pequeno trecho de interlúdio no meio Que vai ficar fazendo um groove em apenas um acorde Mas eu não vou passar essa parte Porque eu quero que você faça uma versão mais simplificada Porém a parte mais importante da música Que são essas duas sequências Agora vamos falar do ritmo A mão direita nós vamos fazer o seguinte ritmo Então basicamente é isso a música Nós temos esse ritmo junto com essas duas sequências Espero que você tenha gostado do vídeo Então agora se divirta aí com seus amigos Com as pessoas tocando essa música Uma música simples de cantar e de tocar também, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo Sucesso aí e bons estudos Tchau 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 Tchau